O presidente da Câmara diz que a Comissão de Constituição e Justiça será instalada na próxima quarta-feira. A medida é considerada o primeiro passo para a tramitação da reforma da Previdência. Vídeo gravado por morador mostra pânico durante a ação de helicópteros da polícia em Morro do Rio. Cinco assessores do Ministério da Educação deixam o governo de uma só vez. Mestre de jiu-jitsu e filho do ex-jogador Cafuringa é assassinado a tiros no Rio. Corpo de jovem agredida e queimada pelo namorado é enterrado na Grande São Paulo. Vítima de agressão pelo ex-marido Luisa Brunet participa de campanha lançada no Dia Internacional da Mulher. Não se envergonhe e tenha coragem de fazer a denúncia. Tragédia no Ninho do Urubu completa um mês e a polícia pede mais tempo para concluir a investigação. O assassino confesso do jogador Daniel é transferido depois da direção do presídio descobrir um bilhete com oferta de fuga. David Neres do Ajax é convocado para o lugar de Vinícius Júnior na seleção brasileira. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Nove criminosos foram presos hoje durante uma tentativa de assalto a banco em São Paulo. Cinco funcionários e 15 clientes foram mantidos reféns por cerca de uma hora. A empresa de vigilância Albatros informou que somente irá se manifestar na próxima segunda-feira. E veja instantes. Ex-são paulino David Neres do Ajax da Holanda é convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. A tragédia no centro de treinamento do Flamengo completa um mês e apenas uma das famílias fez acordo de indemnização. Não perca, a gente volta já já. Depois de um intenso tiroteio com traficantes, a polícia do Rio de Janeiro apreendeu duas toneladas de maconha no complexo do Alemão. E na favela da Rocinha, uma outra troca de tiros deixou um policial gravemente ferido. A polícia civil do Rio de Janeiro nega que os agentes do helicóptero tenham atirado em direção à comunidade no complexo do Alemão. Um professor de jiu-jitsu foi executado com pelo menos 15 tiros quando voltava para casa no Rio de Janeiro. Um desentendimento com um traficante pode ter motivado o crime. O circuito de segurança da rua registrou tudo. No Pará, foi preso hoje um suspeito de integrar uma milícia e com ele a polícia apreendeu falsos coletes de policiais civis e militares usados para estorquir dinheiro de comerciais civis. Uma cantora transexual negra afirma que foi vítima de racismo em um shopping na Zona Oeste de São Paulo. Ela diz que foi ofendida depois de filmar adolescentes sendo interrogados por seguranças. O empresário Edson Brites, assassino confesso do jogador Daniel Freitas, foi transferido de presídio por causa de um suposto plano de fuga. Problema. Nós tentamos contato com o vereador Cláudio Goldschalck, mas ele não nos atendeu. A presidência da Câmara de Nova Petrópolis disse que as declarações dele foram indevidas e desrespeitosas. O governo divulgou que o número de ocorrências contra a mulher registradas pelo Disque Denúncia aumentou 37% nos dois primeiros meses deste ano. Entre as ações anunciadas nesse Dia Internacional da Mulher, estão treinamento de profissionais de beleza e campanhas nas escolas. A história da Noemi... Foi enterrado hoje na região metropolitana de São Paulo o corpo da jovem Isabela Miranda, que morreu ontem depois de ser agredida e queimada. Manifestantes fazem um ato no centro de São Paulo para pedir o fim da violência contra a mulher. O protesto começou no fim da tarde, em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Integrantes de movimentos sociais e estudantis, sindicatos e grupos feministas pedem o combate ao feminicídio e igualdade de gênero. Também querem o esclarecimento do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio. Os grupos criticam o presidente Jair Bolsonaro e as políticas do governo para as mulheres. Os manifestantes agora saíram da Avenida Paulista e caminham em direção à Praça Roosevelt. O Dia Internacional da Mulher também é o momento de refletir sobre a diferença salarial entre os gêneros. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que a situação melhorou bem pouco desde o ano passado. Os homens ainda ganham em média 20%... ...bados por mulheres. E o Dia da Mulher foi marcado por manifestações em várias partes do mundo. A vereadora Marielle Franco foi lembrada durante um ato em Berlim. Na Itália, uma greve geral afetou os serviços de saúde, educação e transporte. Poucos ônibus... A Câmara dos Deputados deve dar o primeiro passo para análise da proposta de reforma da Previdência na semana que vem. O presidente Jair Bolsonaro diz que a reforma será aprovada ainda neste semestre. Sustentável. É na comissão. Cinco assessores do ministro da Educação deixaram o governo hoje e estariam seguindo uma orientação de Olavo de Carvalho, considerado o guru intelectual do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde vai modificar uma carteira de saúde desenvolvida para crianças e adolescentes depois de críticas feitas por Jair Bolsonaro. O presidente questionou desenhos que trazem orientações sexuais. Deve ser certo. A tendência é só piorar. O presidente Jair Bolsonaro também anunciou o fim das lombadas eletrônicas nas rodovias federais. Por outro lado, especialistas afirmam que o controle de velocidade é uma das formas de enfrentar a violência no trânsito que mata uma pessoa a cada 15 minutos no Brasil. O técnico Tite convocou David Neres, do Ajax da Holanda, para a vaga de Vinícius Júnior, do Real Madrid, que foi cortado por causa de uma lesão. Uma frente fria avança pela região sul e provoca mudanças no tempo. Chove forte desde o norte gaúcho até o Paraná, podendo ocorrer rajadas fortes e queda de granizo. No Rio Grande do Sul, a temperatura cai após a mudança na direção do vento. O dia começa com mínima de 21 graus em Porto Alegre e 22 no Rio de Janeiro. A máxima não deve passar de 24 graus na capital gaúcha. Nas demais áreas do país, ainda faz calor. Sábado, com pancadas e máxima de 28 graus em Curitiba. Em Belo Horizonte, a chuva é rápida e faz calor de 32 graus. Em Cuiabá, há risco de temporais. Na capital paulista, o fim de semana começa com chance de chuva forte e calor. Máxima de 32. No domingo, chove e a máxima não passa dos 28 graus. Na segunda-feira, o céu fica nublado e a temperatura cai. E morreu hoje o homem de 42 anos que foi atingido por uma árvore que caiu ontem em Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Uma mulher de 46 anos continua internada em estado grave. O Botafogo anunciou hoje a contratação do meia Diego Souza, que estava no São Paulo. E o jogador chega por empréstimo até o fim da temporada. Pela Copa do Brasil, o Santos goleou o América e garantiu vaga na terceira fase da competição. A tragédia no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, completa hoje um mês. Dez garotos das categorias de base do Flamengo morreram no incêndio que destruiu o alojamento do clube. A Polícia Civil solicitou ao Ministério Público do Estado mais 60 dias para concluir o inquérito. O Flamengo informou que trabalha diariamente para reabrir o centro de treinamento e acertar a indenização com as famílias. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.